Os golpes na internet estão cada vez mais comuns. O tempo inteiro os criminosos criam novas táticas e tentam ter acesso ao celular e redes sociais das vítimas. Como no caso do Maicon, que teve o celular hackeado e o perfil utilizado para enganar seus seguidores no Instagram. Postaram produtos eletrônicos, telefones celulares bastante conhecidos, televisores. E infelizmente algumas pessoas acabaram caindo nesse golpe. Por que não conseguiam falar comigo? Porque eles também clonaram o meu chip, redirecionaram o meu número de área do Tocantins, que é 63 para 011 em São Paulo. Então eles tiveram acesso também aos dados na operadora, conseguiram acessar o sistema da operadora. É um esquema muito rápido em que a quadrilha, são pelo menos 5 pessoas, participam de vários estados e vão passando PIX. Eles acessam informações importantes, por exemplo, qual a minha área de trabalho e assim eles conseguem deixar esse golpe muito bem arquitetado, com que as vítimas acabam caindo mesmo. Os golpes foram intensificados, principalmente durante a pandemia. E como se tornou comum a venda pelas redes sociais, as pessoas acabam nem desconfiando que os perfis possam ter sido hackeados. Toda hora hoje você acaba recebendo um anúncio de algum negócio, alguma venda, então você acaba não desconfiando, porque algum conhecido seu da rede social te manda algum produto para venda, essas coisas, comercialização. Uma das principais recomendações feitas por especialistas para se proteger contra golpes é evitar utilizar as mesmas senhas para todas as redes sociais. Também é muito importante ficar atento às táticas dos criminosos, que possuem métodos conhecidos. Passam a oferecer produtos abaixo do preço, passam a oferecer investimentos, quando detectam que a pessoa gosta de fazer alguns investimentos, permitindo que a pessoa faça uma transferência bancária de imediato para que o golpista pegue aquele dinheiro e aplique o golpe. No caso de PCB ter sido vítima de um golpe, o advogado dá algumas orientações de quais ações devem ser tomadas. Inicialmente fazer um boletim de ocorrência, fazer a denúncia ali na rede social que ela teve clonada, e também avisar o banco, fazer o procedimento, que o Banco Central já instituiu alguns procedimentos para tentar bloquear, e que aí a instituição financeira vai tentar bloquear esse dinheiro que foi transferido para terceiros. Ficar atento e seguir algumas dicas podem ajudar a evitar prejuízos e transtornos na internet. Se você precisa tirar uma fatura, vá você mesmo até o site da operadora, coloque nas suas redes sociais aquele duplo grau de verificação, para que tenha um outro mecanismo também de tentar recuperar, e desconfie dos preços. Hoje, nada vem barato, nada vem fácil. Se o preço está ali abaixo do valor de mercado, desconfie. Faça um contato, quando vê na rede social, faça um contato direto, aquele usuário seu ali que está aparecendo, ligue para ele, passe uma mensagem pelo WhatsApp, se tiver pelo Facebook e Instagram, tente outro mecanismo para confirmar aquela oferta. Tente outro mecanismo para confirmar aquela oferta.